Este feliz me tomou a Deus em teu ouvido Este feliz me tomou a Deus em teu ouvido Todos Este feliz me tomou a Deus em teu ouvido Este feliz me tomou a Deus em teu ouvido Vem de Deus, Senhor Deus em teu ouvido Seu louvor estará sempre em minha voz Vai a ver de tão suave o seu ouvido O feliz me tomou a Deus em teu ouvido Este feliz me tomou a Deus em teu ouvido Este feliz me tomou a Deus em teu ouvido Este feliz me tomou a Deus em teu ouvido